Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, caros deputados, deputadas, senhoras, senhores, aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, Rádio Alemes. Tem aqui um projeto de lei que dispõe sobre a vedação da cobrança adiantada do IPVA para transferência de veículos automotores no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul e da outras providências. Fica vedada a cobrança adiantada do IPVA, imposto sobre propriedade de veículos automotores para transferências de veículos no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. Parágrafo único. O disposto no CAPT faculta ao contribuinte o pagamento antecipado do IPVA, não sendo aplicado na hipótese de transferência do veículo para outra unidade da Federação. Justificativa. Atualmente, conforme a legislação soma a grossência, a transferência de um veículo implica na obrigação do proprietário quitar antecipadamente o IPVA. Posto isso, o presente provédio de lei traz uma mudança legislativa nesse procedimento, permitindo que a transferência seja realizada sem a necessidade de pagamento antecipado do imposto. A inovação que se pretende estabelecer não impede que o contribuinte opte pelo pagamento antecipado do IPVA, caso deseje fazê-lo. Além disso, a medida não se aplica às transferências de jurisdição estadual, ou seja, em casos de mudança de estado. Uma das vantagens dessa nova legislação é a simplificação do processo de transferência de veículos, tornando-o mais acessível e menos burocrático para os cidadãos. A medida aqui apresentada não gera prejuízo para o estado e municípios, uma vez que a arrecadação do IPVA continua sob a responsabilidade das sete estados de fazenda, se faz, e as parcelas em sendas serão pagas pelo adquirente do veículo. Sr. Presidente, eu gostaria aqui de informar que a senadora Tereza Cristina, com mais 33 senadores, apresentaram uma emenda à Constituição, nº 18, referente àquela PEC, a mudança do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, para incluir o Pantanal Sumato Grossense como patrimônio nacional. Ela me comunicou hoje de manhã. Ok, isso é verdade, agora isso é verdade. Obrigado.